Eles fizeram parte da nossa história, entraram em nossas casas, no cinema, nas novelas, nos programas de TV e na música, quem sabe no esporte, 142 famosos que partiram em 2024, curte, comenta, bloco social, começando, começando por janeiro, o mês onde a torcida do Flamengo ficou muito triste com a partida do ídolo Danny, tinha 75 anos, vítima de um câncer, o cantor João Carreiro era um sertanejo super querido da nova geração, tinha 41 anos, faleceu vítima de uma cirurgia, Quinho do Salgueiro era puxador, foi vítima de um câncer aos 66 anos de idade, Denise Assunção era cantora e atriz do Isca de Polícia, foi vítima de um câncer no estômago aos 67 anos, Glynis Jones era do Mary Poppins, faleceu aos 100 anos de causas naturais em 4 de janeiro, Ana Afonso era atriz portuguesa da Fazenda, ex-Alexandre Fota, 47 anos, Christian Oliver era ator e cantor do Spirit Race e outros filmes, foi vítima de um acidente de avião aos 51 anos de idade. O nosso querido Zagallo tinha 92 anos, tetracampeão mundial de futebol e ídolo de muita gente, Tom Ferreira era cantor sertanejo famoso em São Paulo, foi assassinado aos 37 anos, Julieta Martins também foi assassinada, era palhaça e atriz venezuelana, 38 anos de idade, Cindy Morgan fez vários filmes como Clube dos Filandres e 007, 69 anos de idade, Franz Beckenbauer foi campeão mundial de futebol com Alemanha, 76 anos, vítima de câncer, Adam Canto era ator e cantor mexicano de X-Men, 42 anos, vítima de câncer, James Kotak tinha 61 anos, foi o primeiro baterista da banda Scorpions, grande ídolo, Edvan era cantor sertanejo da dupla Edvan e Gisele encontrado morto aos 65 anos de idade. O ator e humorista Beto Gabriel, 67 anos, fez sucesso na Praça Nossa, vítima de infarte. Tisa Farrell era irmã da atriz e diva do cinema Mia Farrell, 72 anos de idade. Alec Musser era ator, 50 anos, ex-modelo de Gente Grande 2, filme com Adam Sandler, vítima de Covid. Joyce Randolph era atriz da era clássica do cinema, anos 50 e 60, 99 anos. Diego Braga foi assassinado no Rio de Janeiro aos 44 anos, ex-lutador de MMA. Carlos Henrique Paes era pai da atriz Juliana Paes, 72 anos, vítima de Alzheimer. Teixeira de Manaus foi um dos maiores saxofonistas brasileiros, 79 anos, tumor cerebral. Rodriguinho era cantor, iniciando sua carreira no forró, 17 anos, vítima de uma parada cardíaca. Kerry Graham tinha 72 anos e era o embaixador vulcano de Star Trek, grande ator de Hollywood. Melina Safka tinha 76 anos e foi cantora de rock no festival de Woodstock, um dos maiores da história. Jess Jane era uma atriz adulta que conseguiu fazer a transição perfeita para Hollywood, 43 anos. Dani Lee era cantora mapaense, 37 anos, eu sou da Amazônia, foi vítima de uma cirurgia plástica que não deu certo. Vanya Noneashin, 75 anos, era mãe da ex-modelo Gisele Beachin, vítima de câncer. Também vítima de câncer, Jandira Martini, 78 anos, atriz de novelas da Globo como O Clone. Chegamos em fevereiro e a gente perdeu astros como Carl Reathers, 76 anos, ator de rock e vários sucessos do cinema dos Estados Unidos. Edson Caldas era ator coadjuvante da Record, 29 anos, assassinado no Rio. Don Murray era ator dos clássicos do cinema, aquela época do faroeste, 94 anos de idade, causas naturais. Aston Barrett foi o primeiro baixista de ninguém menos que Bob Marley, 77 anos e 40 filhas. Helena Rojo era atriz de Privilégio de Amar e várias novelas mexicanas, vítima de câncer, 79 anos. Bob Keith também faleceu vítima de câncer, era um astro do Country Music, 62 anos. Renata Flores era atriz de Usupadora, Rebelde, novelas mexicanas, 74 anos. O atletista Kelvin Cupton, queniano, recordista mundial, vítima de um acidente de carro aos 24 anos. Roberto Barradas foi um cantor romântico pernambucano e também radialista, 77 anos de idade. Paulo Diógenes era humorista Raimundinha, 62 anos de idade, vítima de pneumonia. Júlia Martins era filha do ator Lima Duarte, 48 anos de idade, que pena. Tem também Abílio Diniz, criador do grupo Pão de Açúcar e sócio do Carrefour, grande empresário brasileiro, 87 anos. Tony Gannius era ator de Porkers e também Duro de Matar 2, 64 anos, vítima de uma cirurgia que não deu certo. Regina Viana, atriz em Dancing Days e Gabriela, 81 anos, vítima de um AVC. O cantor Baiano Cocó tinha 76 anos e mais de 60 anos no palco. A atriz e também cantora Ira Van Fuchbeck era herdeira da Fiat e casada com um brasileiro, 84 anos. Marcinha Souza era cantora de forró, ela faleceu afogada com seu marido aos 27 anos. Wilson Fittipaldi, Wilson Fittipaldi, faleceu vítima de um infarto aos 80 anos de idade, ídolo do automobilismo. Pamela Salem foi atriz de Moneypenny e também em 007, faleceu aos 80 anos de idade. Andreas Bremen foi campeão mundial com a Alemanha em 1990, 63 anos de idade. Chris Galker participou de Smallville, Cian Size, Supernatural, faleceu aos 48 anos. Kevin Mitchell tinha 47 anos e participou de Capitã Marvel e Star Trek. Di Cruz era humorista, atriz e influenciadora com mais de 6 milhões de seguidores, 31 anos. DJ Negaglicia, pioneira do reggae feminino no Maranhão, 47 anos de idade. Sibeli Soglia participou do Pesadelo na Cozinha da Band, 37 anos, vítima do câncer. Michael Coover era um ator de Star Wars, o império contra-ataca, 85 anos de idade. Maurício Vieira tinha 29 anos e, infelizmente, o cantor de sertanejo e forró foi vítima de um infarto. Richard Lewis participou de grandes sucessos dos anos 80 no cinema, 76 anos, vítima de um infarto. Bert Douris era um ator, uma nova promessa da geração americana, 38 anos de idade. Ed Duskroll fez Sex in the City, Mad Men, This Is Us, Cian Size, 60 anos de idade. Kate Jennessy foi vítima de câncer aos 31 anos, mas pediu ajuda para o filho, já que não tinha herança e ficou famosa. Em março, outros famosos partiram. O criador de Dragon Ball, Akira Toriyama, 68 anos de idade. Ninguém menos que Maria Tereza, mãe da apresentadora e ex-modelo Fernanda Lima, 80 anos, vítima de câncer no pâncreas. Rosalie Dinamite foi uma ex-chacrete que era considerada uma das mais lindas dos anos 80, 71 anos. Paul Alexander, 78 anos, o homem pulmão. Ele viveu 70 anos dentro de um cilindro. Deborah Borges era cantora gospel, sucesso no Espírito Santo, 20 anos, vítima de tuberculose. Eric Carman foi o primeiro cantor de All By Myself e outros sucessos da música dos Estados Unidos, 74 anos. A ex-atleta paraolímpica, Joana Neves, 37 anos, vítima de uma parada cardíaca. M. Emmett Walsh, ator de Blood Mooner e outros sucessos do cinema, 88 anos. Vó Senhora era influenciadora, mais de 5 milhões de seguidores, 96 anos de idade. M. C. Elouco era um ídolo do funk brega pernambucano, 34 anos de idade. Ron Harper era ex-nadador e ator de Planeta dos Macacos, 91 anos de idade. R. Rivandro França era um apresentador do SBT lá em Pernambuco e também chefe de cozinha, 45 anos. João Vicente foi gaiteiro e tecladista da banda Nenhum de Nós, 58 anos de idade. Louis Garcett Jr., 88 anos, o primeiro ator negro a vencer o Oscar de ator coadjuvante. Caim era cantor caipira, sertanejo, 80 anos de idade, fez dupla com o irmão Abel. O cantor Magno gravou um grande sucesso dos anos 70 e 80, Amor Amor, tinha 88 anos, foi vítima de um AVC. Chance Pedromo era ator da série Indiana Jones e também Sabrina, 27 anos, vítima de um acidente de moto. Em abril, o Brasil chorou a despedida de Ienka, cartunista e sociólogo, criador de vários projetos do Pasquim. Já Ziraldo, com 91 anos, criador do Menino Maluquinho, fez o Brasil chorar em 6 de abril. Já O.J. Simpson, ex-atleta de futebol americano, 76 anos, vítima de câncer na próstata. Park Bohan era atriz, cantora e apresentadora de K-pop, 30 anos de idade, foi encontrada morta. Afonso Mônago foi apresentador do Globo Rural da Globo e repórter da Record, 78 anos, vítima de câncer. Lucian Rufo era influenciador com mais de 200 mil seguidores nas redes sociais, 30 anos, vítima de acidente. Também vítima de acidente, a cantora sertaneja Nanda Ferraz, 34 anos, sucesso no interior de São Paulo. MC Dieguinha MD, 20 anos de idade. Que pena, mais de 200 mil seguidores morreu afogado. Mandiza, cantora gospel, sucesso nos Estados Unidos, foi encontrada morta aos 47 anos. Maria Luisa Castelli, ex-atriz da Globo e de porno chanchada, 90 anos de idade. Anderson Leonardo, 51, cantor do grupo Molejo, esse deixou muita saudade, vítima do câncer. Nessa lista tem também outro grande nome, José Santa Cruz, ator, humorista, dublador, marcou a história da TV e do cinema brasileiro, foi vítima de Alzheimer aos 95 anos de idade. A mulher mais alta da história do Brasil, a alagoana Maria Feliciano, tinha 51 anos de idade. A rainha das alturas partiu com seus 2 metros e 25. Em maio, o mundo e o Brasil choraram. Choraram com tristeza de Susan Becker. Ela foi a Pathy no filme Guise, 72 anos de idade. Grande atriz de várias gerações. Bernard Hill, participou de Senhor dos Anéis e era o capitão do navio do Titanic. Ele faleceu aos 79 anos de idade. Betinho foi compositor de vários sucessos de trilhas sonoras e novelas da Globo, 76 anos de idade. Partiu com enfisema pulmonar. Ian Gelber, tinha 74 anos e na sua lista, a série Game of Thrones, foi vítima de câncer. Paulo César Pereio, tinha 84 anos, foi ator de várias novelas da TV Globo e de vários filmes. Faleceu vítima de hepatite. Ana Paula Vieira, tinha só 27 anos e muita coisa ainda para acontecer na música sertaneja, mas faleceu vítima de um acidente de carro. O Austin Rodrigues foi apresentador, radialista, ex-técnico do Flamengo e ídolo da torcida. Faleceu aos 87 anos, vítima de câncer. Silvio Luiz foi um grande nome da nossa TV ligada ao esporte. O narrador faleceu aos 89 anos de idade, vítima de um AVC. Antero Grego, tinha 68 anos, super jovem. Foi vítima de um tumor cerebral. Ele era do Sport Center, na ESPN Brasil. Carmen Xelha, era dubladora. De Cher, Felícia, Chitara, 79 anos de idade. Grande nome da dublagem brasileira. Missinho, foi o primeiro cantor do Chiclete Comandana. 79 anos de idade. Vítima de diabetes e falência múltipla. Tony Venturi, era cineasta brasileiro. Gravou a comédia divina. Tinha 68 anos, faleceu infelizmente afogado. Guilherme Leão, era super jovem. Tinha assinado seu primeiro contrato com a grande gravadora sertaneja. 32 anos, vítima de um acidente de carro. Didier Cardoso, era ex-modelo e ex-inhazinha do Boi Garantido. 32 anos de idade. Foi encontrada morta em casa. Joaquim Lopes Salgado, humorista e ator de várias novelas do SBT, 74 anos de idade, partiu em 28 de maio. Amaral foi ídolo do Guarani e participou da Copa do Mundo de 78 com a seleção brasileira vítima de câncer aos 69 anos. Em junho, o Brasil continuou ficando triste. Eric Anderson, foi atriz de Sexta-feira 13, Seinfeld e outras séries dos Estados Unidos, 67 anos, vítima de câncer. Também vítima de câncer, Pampa, campeão olímpico com a seleção brasileira em Barcelona, 92, 59 anos. E o Tchakin, era rapper norte-americana, faleceu aos 26 anos de idade, sua morte segue sob investigação. E o Vaninho, era uma das maiores atrizes brasileiras, mina de rock santeiro, 87 anos, problemas cardíacos. Naim, era um cantor de grandes sucessos dos anos 80 e ex-fazenda da Record. Foi encontrado morto aos 71 anos de idade, em 13 de julho. Já em 13 de julho, nos Estados Unidos, Beren Gregory fez a série Alf, o ET teimoso, sucesso dos anos 1990. Ian Caster, era ator de Um Maluco no Pedaço, 71 anos de idade, vítima do câncer. Jacqueline Lohance, 91 anos, atriz de novelas como Que Rei Sou Eu e Dancing Days, grande marca na história da TV brasileira. Vanderlei Tribeck, foi o primeiro palhaço bozo do SBT lá nos anos 80, 73 anos, vítima de um infarto. Anki Yamin, era atriz e também cantora francesa, 92 anos de idade, vítima de causas naturais. Christian, cantor sertanejo, gravou vários sucessos da música brasileira, 67 anos, vítima de um infarto. Donald Shurlan, participou de Jogos Vorazes e grandes sucessos do cinema. Ganhou um Oscar, 88 anos de idade, dia 20 de junho. Celeste Arantes, era mãe do Rei Pelé, partiu aos 101 anos de idade e todo mundo sabe o quanto essa mulher apoiou seu filho. Ronald Antonucci, era cantor de Os Vips, ao lado do irmão Márcio, tinha 82 anos de idade e quando partiu em junho. Bill Cobbs, foi ator de Uma Noite no Museu e Outros Sucessos do Cinema, 90 anos de idade, dia 25 de junho. Martin Mu, tinha 80 anos, gravou vários sucessos do cinema e séries como Dois Homens em Meio, partiu dia 27 de junho. Dudu, foi jogador, craque do Palmeiras, jogou ao lado de Ademir da Guia, partiu aos 84 anos de idade. Em julho, outros grandes nomes do cinema e da TV. T.T. Medina, tinha 84 anos, gravou novelas como Água Viva e Gabriela, partiu dia 2 de julho. Aline Ferreira, era modelo e influenciadora de Brasília, chocou o Brasil quando partiu aos 33 anos após uma cirurgia plástica que não deu certo. Clary Cunha, tinha 85 anos e era ator e diretor do cinema da época do Boca no Lixo em São Paulo. Laércio de Freitas, era ator e músico, gravou Mulheres Apaixonadas e Por Amor, entre vários sucessos da TV Globo. Adrien Olivares, era um ex-menudo. O grupo portorriquenho conquistou o Brasil e ele estava lá, 48 anos de idade, muito jovem. Bilil de Campina, era um cantor do autêntico forró, naquela época do Luiz Gonzaga, 75 anos, vítima de um acidente caseiro. Schiller Duval, tinha 75 anos e era atriz do filme O Iluminado, um grande sucesso do cinema e também gravou Popeye. Shane Durant, era atriz de Barrados no Baile. Ela deu vida a Brenda, partiu aos 59 anos de idade, vítima de câncer. Tommy Schiavo, tinha 36 anos, foi ator de Pantanal. Ele deu vida ao Zóinho, que se apaixonou pelo Zaqueu, Silvério Pereira. Irã Lima, era humorista e ator. Deu vida ao seu Candinho, na escolinha do Professor Raimundo, na escolinha do Golias e do Gugu, 88 anos de idade. Rosa Magalhães, foi campeã do Carnaval do Rio por muito tempo. Em várias escolas, 77 anos, vítima de um infarto. Edgar Ashe, tinha 46 anos de idade e participou de Todo Mundo em Pânico e Fantasia em Cia, foi vítima de um câncer. Em agosto, o Brasil perdeu o maior ídolo da TV, entre outros ídolos como o Caçulinha, 86 anos, tecladista, músico do Domingão, do Saio de Baixo e de vários programas da TV, vítima de um infarto. Susan Yusik, era a primeira CEO do YouTube. Se exige isso aqui hoje, foi por conta dela, 56 anos, vítima de câncer. Octávio Florisbal, foi ex-diretor da TV Globo e fez muito sucesso com seu trabalho, 84 anos. O maior apresentador da TV brasileira e, por que não, mundial em todos os tempos, Cenoura Bravanel. Empresário e apresentador, Silvio Santos, 93 anos. O maior galã da história do cinema europeu, Alain Delon, 88 anos de idade. E aí, ficou com saudade? Então, deixa sua mensagem, porque toda a vida importa aqui no seu, no nosso bloco social. Um beijão. Tchau, tchau.